No empate com volta redonda lá na Barra, a luz vermelha estava acesa do perigo. E agora? A luz vermelha que eu conheço é de um cabaré que tem lá em Natal, a luz de Maria Boa. Porque aqui não existe luz vermelha, aqui existe um time, um time brigando em busca de uma classificação. Valeu.